Boa noite, senhor presidente. Vereador Flávia e Ana, vereadores, mais uma vez sindicato. Quero dizer ao sindicato que pode contar mais uma vez com esse vereador. Estamos juntos e misturados aí na campanha salarial 2019. Pode contar sempre comigo, qualquer manifestação, reunião, assembleia, pode contar comigo. Amigos presentes, internautas, guarda municipal. Em particular, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Jerônimo. Jerônimo. Jerônimo é o famoso Lela, de Fronteira dos Vales. Jerônimo foi vereador por dois mandatos em Fronteira dos Vales e presidente da Câmara daquela cidade. E com as pessoas que eu tenho conversado, Lela, você foi um exemplo naquela cidade. Então, parabéns e obrigado por nos dar a honra de ter você junto conosco nessa sessão, prestigiando mais essa sessão na noite de hoje. E também o Celsinho, que estava te acompanhando, já foi embora, um grande amigo também. E o Claudinho, amigo do Geraldinho. O Claudinho é também amigo nosso, gente boa. Sempre está junto aí, né, Claudinho? Obrigado pela presença. O Lela é de Fronteira, continua de Fronteira, está nos visitando, visitando os filhos, né, Lela? Obrigado. Essa casa está sempre aberta, com as portas abertas dessa casa, do meu gabinete também. Eu queria parabenizar o evento do Aquários, no domingo pela manhã. Parabenizar o Xuxa pela organização. Foi um evento maravilhoso, quem esteve presente ali viu. Sabemos que um evento daquela magnitude tem um trabalho grande e, com certeza, foi um trabalho que teve uma recompensa, porque foi excelente, está de parabéns. A festa, agradecer, parabenizar a Prefeitura pela realização da festa ali da capela. Como o Nil falou, já teve outras regiões. A capela estava carente desse tipo de realização de festa, de comemoração. E quem esteve ali presente viu que foi uma grande festa, uma grande festa, com um número grande, muito, muito grande de pessoas. Então, parabenizar a Prefeitura e os organizadores. O secretário Gil, a chefe de gabinete Milene e os outros organizadores que esteve na frente daquele trabalho. Parabenizar a vereadora Flávia pelo evento que esteve no Ceprovi. Um evento maravilhoso para quem esteve presente ali. Muito bom. De grande aproveitamento. Também parabenizar o secretário Flávio, que também esteve na organização desse evento do Ceprovi. Então, coisas boas a gente tem que falar. Quando temos que cobrar, nós cobramos. E coisas boas, quando tem que falar, nós também falamos. Então, estão de parabéns. E, por último, como os vereadores falaram, o tempo é curto. Aprovação. Falar um pouco sobre a aprovação do projeto da reencontro. Olha, eu vou falar aqui. Eu estive acompanhando o Estado de Serviço na Guarda Municipal. Como houve um imprevisto aqui com o advogado solicitar a guarda. E eu, como estava de serviço, acompanhei como GCM. E tive o prazer de estar assistindo as oitivas na sessão de hoje. E eu vou falar para você. Porque, pelo que eu ouvi dos dois depoimentos, infelizmente, eu sei da grande necessidade, da grande importância que tem a entidade reencontro. A grande importância que tem a verba que é liberada para reencontro. Mas, com tudo que nós ouvimos, infelizmente, o projeto não vai ter meu voto. Já adianta o meu voto, quando ele vir para a sessão, não vai ter meu voto. Mesmo eu sabendo da grande importância, eu também tenho que saber da grande importância do dinheiro público, do dinheiro que vem do povo. E o dinheiro que vem do povo não pode ser utilizado da forma que o rapaz nos falou na manhã do dia de hoje. Eu parabenizo a comissão da CPI pelo belo trabalho que tem representado aí diante da CPI da entidade reencontro. Então, já tem, já adianta o meu voto. Pelo que eu vi, infelizmente, e a prefeitura, eu acho que pelo que eu vi, eu acho que a prefeitura não precisava nem esperar o fim da CPI. Eu acho que ela já deveria estar tomando conta, já está tomando posse daquela entidade, porque, infelizmente, do jeito que está, não tem como continuar. Deus que abençoe a todos.